Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Meu nome é Messias, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação da impressora Epson EcoTank modelo L800. Caso esse vídeo seja útil para vocês, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para você ser notificado assim que saírem os vídeos novos. Para fazer a instalação na USB, escreve aqui na linha de pesquisa do Google Chrome, Drivers Epson L800. Não entre, na primeira linha de pesquisa, clique nela. Vai entrar no site da Epson, já com o modelo da impressora, agora você vem aqui e escolhe o seu sistema operacional, o seu computador. No meu caso aqui é o Windows 10, 64 bits. Clique em acessar. Clique aqui em Drivers. E agora eu venho aqui em Download. No canto superior direito do seu monitor, ele vai descarregar o instalador. Vai estar escrito aqui, L800, concluir, clica para abrir. Clique em Sim. Já vai estar selecionado aqui em Pessoa Padrão. Clique em OK. Português, OK. Aceitar. Clique em Instalar. Clique em OK. Está pedindo aqui para reiniciar, pode clicar em OK. Para você ver se realmente foi instalada a impressora, clique aqui em Iniciar. Aqui no seu Windows, na bandeirinha aqui, clique em Iniciar. Começa a escrever Painel de Controle. Vem aqui em Painel de Controle. Agora em Rádio e Sons, Exibir Impressoras e Dispositivo. Você vai lá no Drive da impressora, dispositivo de impressora. Clique aqui com o botão direito. Preferência de impressão. E agora mostrou essa tela aqui. Essa tela aqui significa que a impressora foi instalada corretamente. Com os drives completos. Mostra aqui todas as tintas. E essas abas aqui de Atalhos, Principal, Avançado, Esquema de Página e Manutenção. Essa guia aqui de manutenção é muito importante para você fazer a manutenção na sua impressora. Clique nela. Você consegue fazer aqui uma verificação de jato de tintas. Limpeza do cabeçote. Alinhamento das cabeças. Dados sem a impressora e opções. Praticamente você vai usar aqui só verificação de jatos e limpeza da cabeça. Praticamente só esses dois aqui. Então para você fazer um autoteste aqui, por exemplo, verificação de jato. Verificar se a impressora está ok, se a impressão está boa. Você vem aqui. Agora clique em imprimir. Nesse caso aqui, a cabeça de impressão não está saindo quase nada. Praticamente nada. Porque está totalmente entupida. Essa impressora ficou muito tempo parada. E não está imprimindo nada. Tem que fazer agora outro tipo de manutenção. Vamos tentar fazer uma limpeza aqui na cabeça. Para ver se pode melhorar alguma coisa. Vou clicar aqui em limpar. Vamos clicar aqui em iniciar. E realizar uma limpeza da cabeça. O painel fica piscando. E por dentro da impressora. Fica movimentando. Fique fazendo a limpeza do cabeçote. Vamos aguardar. Terminar a limpeza e ver se vai melhorar alguma coisa. Ou preciso de fazer um outro procedimento para desequipir a cabeça de impressão. Agora vamos aqui imprimir o modelo de verificação dos jatos. Que é nada mais que aquela verificação de jatos novamente. Acho que eu imprimi. Realmente está muito entupida. Não apresentou nada. Só algumas linhas aqui. Uma linha bem fraquinha. Então vou ter que fazer um outro procedimento aqui. Desmontar a impressora. E tirar o cabeçote para fora. Ou verificar os cartuchos internos aqui. Se estão vazios. E deixar a cabeça de impressão. Então a cabeça lá. Debaixo dos cartuchos tem uma cabeça de impressão. E deixar ela de molho. Então não temos que fazer esse processo aí. Pois essa impressora ficou muito tempo parada. E agora que chegou a muita tensão aqui. Chegou no processo de reset. A azul estava tudo piscando. A impressora travada. Então inclusive vou deixar aqui na descrição desse vídeo. O link mostrando como fazer o reset neste equipamento. Tá bom? Então é isso aí. Então o objetivo do vídeo é mostrar para vocês. Como fazer a instalação na porta USB deste equipamento. Que é basicamente aquilo lá. Baixar os drivers. E fazer a impressão. Tá bom? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo. Deixa o seu like. Inscreva-se no canal. Compartilhe. E ativa o sininho para você ser notificado. Assim que saírem os vídeos novos. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.